Dou-vos a todas, a todas as boas-vindas, em especial ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista. Cumprimento também o caro Presidente da Federação Socialista do Distrito de Braga do Partido, o meu amigo Presidente da Conselhia, Dr. Domingos Pereira, o candidato à Assembleia Municipal de Barcelos, Dr. Fernando Andrade, os candidatos vereadores e meus colegas na próxima tarefa, os candidatos às Assembleias de Freguesia pelo Partido Socialista, que me acompanham também neste projeto, os militantes do Partido Socialista e simpatizantes do Partido Socialista. Eu queria apenas começar, não vou demorar, porque sei que o Sr. Secretário-Geral e o Primeiro-Ministro têm tarefas de imediato e têm o tempo limitado, portanto não me vou alongar, porque também o pedi um pouco para eu não me alongar, portanto não me irei alongar. Mas queria felicitar o nosso Primeiro-Ministro, porque o é, tem aqui, e está em duplicidade de função, porque é também Secretário-Geral do Partido Socialista, e sinceramente espero que seja o próximo Primeiro-Ministro. Sr. Engenheiro José Sócrates, queria lhe dizer, para continuar, o bom trabalho que desenvolveu até hoje, eu sou um homem, sou empresário, estou ligado ao tecido empresarial, ainda em funções sou Presidente de uma instituição empresarial, que é a CIR, e quero felicitá-lo pelo apoio às empresas que têm desenvolvido, o esforço que eu sei que têm feito, o apoio às famílias, que é fundamental, através do subsídio de emprego e do subsídio social, e queria pedir-lhe, e porque entendo que é um momento próprio e não posso perder, deixar de ter esta oportunidade, ou de a perder, para pedir a V. Exª que, num futuro próximo, eu sei que é já sensibilidade política vir nesse sentido, há grupos de empresários do nosso tecido económico, e em especial do Conselho de Barcelos, que do ponto de vista da segurança social, dos direitos, têm algumas dificuldades. Estão-me a referir especialmente às micro e pequenas empresas, que contribuem para a segurança social, mas não temos aquele efeito de contribuição e benefício. E pedi a especial atenção nesse caso, porque há um setor também muito importante em Barcelos, que está a atravessar uma fase muito difícil, que é a agricultura, e pedia que no futuro desse uma especial atenção. Entretanto, vou-me dirigir aos candidatos à Assembleia Municipal, à Assembleia de Freguesia, perdão, do Conselho de Barcelos, e meus colegas permitam uma expressão de luta na candidatura à Câmara Municipal. Dizer-vos, alguns já disse, mas nunca tive oportunidade em conjunto, porque estão aqui todos, e somos 73, mais os restantes de candidatos, mas somos aqui comigo 74 candidatos, com o Dr. Fernando Andrade, 75 cabeças de lista, dizer-vos que, não sendo eu um militante do Partido Socialista, sou um homem oriundo da sociedade civil, aceitei com muita honra e orgulho o convite que me foi feito pela Conselhia do Partido Socialista. E aceitei porque o Partido Socialista tem hoje um homem que tem uma preocupação fundamental, é a preocupação da cidadania. E eu também tenho a mesma preocupação. E por isso, tornei-me parceiro do projeto do Dr. Domingos Pereira e dos órgãos do Partido Socialista, porque estão imbuídos do espírito que eu sempre tive ao longo da minha vida, que entendo que o importante são, de facto, os cidadãos. E tudo farei para os cidadãos, num futuro muito próximo, se sintam bem na sua terra, que vejam a terra desenvolvida, capaz, com responsabilidade, e uma mensagem muito própria aos candidatos às Assembleias de Freguesia. A nossa gestão terá como princípio, penso que é fundamental dizer esta mensagem, terá como princípio a dotação financeira das freguesias, autonomizando-as na sua gestão. Não faz sentido o que se está a passar no nosso Conselho, que cada vez que um Presidente junta necessita de algo para a sua freguesia, ter que recorrer, permita uma expressão, mendigar, junto da Câmara, para tapar um buraco, para arranjar uma lâmpada avariada, ou seja o que for. Não faz sentido. É a nossa intenção dotar as freguesias com meios suficientes que permitam uma gestão própria, próxima e virada essencialmente para a cidadania. Por último, apenas uma mensagem de esperança. E como disse, não sendo eu um militante do Partido Socialista, tenho acompanhado, gosto do que vejo, há com certeza algumas coisas a corrigir, não há dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que normalmente só não erra quem não trabalha, mas há de facto muita coisa a corrigir. E a minha esperança é que o Engenheiro José Sócrates seja de facto o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Por último, em tom de despedida, eu só queria transmitir uma simpatia ao Dr. António Braga, um homem que eu conheço há muitos anos, um homem que sempre que necessitei da ajuda, sempre me ajudou e fez-me um desafio ontem à noite. Disse-me que não toleraria que eu tomasse posse como Presidente da Câmara Municipal de Barcelos sem a presença dele. Eu vou-lhe devolver esta simpatia, Soutor, dizendo-lhe com certeza que terei o melhor gosto e orgulho nisso, mas espero que na altura que eu tomar posse como Presidente da Câmara, o caro amigo seja também membro do Governo nesta altura. Muito obrigado.